A tua mãe era boa! Calma! Ai tu me corre, cara! Que o bota aqui! Eu vou comer da tua mãe outra vez! Ordinário! Não, pensa ai que eu estou partido. Fecha ai? Vamos lá, vai. Palhaço do caralho, meu. Vem-te para aqui atrofiar com o pessoal, meu. Tem que ficar curta. Vamos lá. O que é que migaqueço? Talvez por um mano atraves-se ancestors que ouird conversar com Instagram também. Mas linhas de vida vamos lá, v保re só. Não vale que sigam! Os alas não que Scalevão para Atenção será dito para conseguir um negócio e um negócio. Eu não acredito. Hoje em dia no final vai ser slowada, Mano, respeito, respeito, respeito Respeito Eu invadiu o meio do intervalo Invadiu o meio do intervalo entre os filósofos Não pode, pois a Constituição, o repórter de cidadão está consagrado na Constituição de Tuguesa, atenção, o repórter de cidadão está consagrado na Constituição de Tuguesa. Pronto, ok, ainda bem, ainda bem, há quem sabe a Constituição, falem de nós. Se quiserem ligar à mulher dele e à filha dele, se quiserem ligar à mulher dele e à filha dele, era agradável, é? Sim, senhor, na boa, é só para dizer que, falem que ele não está sozinho, atenção, é? Respeit, meu amigo, a voz de respeito, respeito, não é só um. Se inscreva no canal, não é só um vídeo, para quê? Sim! Vamos ao passo, carreter e vamos para o Brasil. Sim! Irmão! Reçam parte! Maravilha, Maravilha! Vão para o Brasil! A gente pode explotar um pequenino e algemas? Pago? Ah é? É. Foi eu sozinho, que a família e que a filha. Foi eu que veio cá sozinho, que a família e que a filha. Sem problemas. Não é como vocês que bloqueiam as páginas de Facebook quem promove protestos anti-touradas? É, nós. É, ficam com os perfis todos bloqueados só por causa de promover um protesto anti-tourada. É, olha, a mim e hoje, esta semana foram três perfis que vocês bloquearam. Não, não tenho perfis falso, não sou obrigado a ter perfis reais. Não, não é preciso verificar nada. A autoridade está aqui para tomar conta da ocorrência. Ok? Nós queremos é que a autoridade faça as coisas como é suposto. Vou earthquakeaste. Respetência. Vamos lá. Eu quero ser a 모습. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se sabe, eu quero ser efeito. E eu quero ser a insan, né? Eu quero ser frangos... G пятas, sinim? helas de solidade. Este senhor não recebe nada porque inclusive hoje os portugueses cortaram-se. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL